Bom dia, sou eu novamente. Queria dar as boas-vindas ao professor José Paulo Viana, nosso orador convidado para a sessão plenária do TIC Portugal 2019. Penso que, se não a totalidade, a larga maioria das pessoas conhece o professor José Paulo Viana, mas não seja pela sua, pela secção que durante longos anos ele animou no público de problemas de matemática que nos faziam a cabeça às vezes em água, outras vezes nem por isso. Não deixa de ser para mim uma, digamos, uma ocasião especial, porque a última vez, parece incrível, mas é verdade, eu acho que a última vez que estive ao lado do professor José Paulo Viana foi no ano de 2001, no âmbito do programa internet na escola, quando o convidei para fazer exatamente uma coisa destas, foi há 18 anos atrás. Portanto, éramos pioneiros nessa altura, aconteceu-nos tudo, tenho aliás uma história engraçada que me vou dispensar de contar para não ocupar tempo, mas acontecia tudo nesse tempo, como é evidente, mas mesmo assim essa intervenção do professor José Paulo Viana chegou a todas as escolas que na altura estavam ligadas no programa internet na escola, que eram todas as escolas, enfim, todas as escolas, praticamente todas no final do ano de 2002 estavam todas mesmo com o primeiro ciclo incluído. Portanto, apesar de tudo hoje com outras condições, com outra tecnologia, mas a mesma vontade de chegar a todos os sítios com uma palavra de estímulo, com uma palavra de reflexão sobre a organização das tecnologias em educação. E este ano elegemos a matemática porque a Educomo está particularmente envolvida num projeto que é a Khan Academy, como provavelmente alguns de vocês saberão, aliás há um workshop hoje durante o encontro nesse sentido, nós vamos partir para o terreno depois de um piloto bem sucedido e vamos avançar para a região norte e região centro e portanto ainda mais oportuno se tornou este desafio ao professor José Paulo Viana. O professor José Paulo Viana é professor do ensino secundário, membro da Associação de Professores de Matemática, nome do qual tem desenvolvido uma intensa atividade com o divulgador, preferindo palestras como esta e apoiando projetos de matemática nas escolas de todo o país. Já referi a secção desafios do jornal público, que durante mais de três décadas animou esta reflexão em torno dos problemas de matemática e do qual ele é o autor. Também é autor do livro Desafios e mais recentemente do livro Uma Vida Sem Problemas. Eu depois precisava que me explicasse mais esta parte. É conhecido por apresentar a matemática de uma forma simples e divertida, acessível e é isso que nós desafiamos e é com isso que de certeza vamos todos ser brindados. José Paulo, muito obrigado mais uma vez. Passo da palavra. Ora vivam, bom dia, bom dia. Obrigado por me receberem aqui para falar do que eu gosto. de matemática um bocado, eu tentarei não focar completamente na matemática e de tecnologia, que eu gosto muitíssimo mesmo, porque veio mudar a nossa maneira de ver o mundo e veio mudar também a nossa maneira de ensinar. E era um bocado isso que eu gostava de ver aqui convosco. A tecnologia de que vou falar é, sobretudo, a máquina de calcular, a calculadora científica ou gráfica. E porquê? Claro que há muitas tecnologias que podemos usar no ensino, mas esta tem a enorme vantagem de que os alunos podem... Desculpa. Tem de ser deste lado. Vou ir a uma oliputada. Fico... Tá bom. Perdi-me. Não, mas a vantagem é, os alunos podem ter sempre com eles. Os computadores seriam mais úteis, mas é impossível neste momento os alunos terem um computador permanentemente nas salas de aula. E com esta tecnologia já podemos fazer muita coisa e vamos ver aqui alguns exemplos rapidamente. Rapidamente, porque me deram só meia hora para falar e eu gostava de falar hora e meia. E o primeiro exemplo que gostava de ver convosco é uma atividade que pode ser feita em qualquer nível de ensino e que é a seguinte. Pegarmos, pedirmos às pessoas, aos alunos ou a vocês se quiserem já experimentar, para introduzir um número na máquina e, por exemplo, vou pôr aqui 55.5 e agora vamos aplicar repetidamente uma série de operações, que neste caso são só duas. Vamos dividir o número que ali está, por exemplo, por 7 e somar 11. Quando carregamos em ENTER, a máquina, claro, pega no número anterior e calcula e agora, a partir de agora não é preciso fazer mais nada, a não ser ir carregando na tecla ENTER e a máquina vai repetir, dividir por 7 e somar 11 ao resultado anterior. E vamos ver o que é que acontece. Os números vão aparecendo, mas a partir de certa altura começamos a ver que o resultado começa a estabilizar. E neste momento estamos em 12,83333, etc. E começámos com o 55.5, mas tivéssemos começado com outro número qualquer, estabilizava também aqui. Fazemos isto uma vez, duas vezes, mudando o número inicial, ou se estivermos com um grupo, não é preciso mudar o número inicial, porque cada um começou com o seu número, todos estabilizaram no mesmo e agora temos de tentar perceber um bocadinho que relação há entre este número em que isto estabilizou e os números que introduzimos inicialmente. Então agora, em vez de dividirmos por 7 e somar 11, podemos fazer outras experiências com outros números e tentar descobrir qual é a relação que existe entre o número final e aqueles números iniciais. Nós podíamos aqui transformar o 12,83 numa fração, para se perceber melhor que número é este, é 77 sextos. E se fizermos, se fizermos as pessoas a fazer isto e a pensar, estamos a criar com uma atividade simples, mas a desenvolver o espírito de observação dos alunos, de tentar perceber, encontrar os padrões que surgem aqui entre os números introduzidos e o número final, ou seja, a desenvolver o espírito de investigação dos alunos, que para mim, para mim e para muita gente, é talvez o mais importante que nós podemos fazer na escola, pôr os alunos a pensar e a descobrir, a investigar. Não podemos avançar muito mais, temos outros exemplos para ver nisto, mas acho que a ideia passou. Agora gostava de mostrar um jogo, antes disso, perdão, ainda sobre esta. Podemos ir fazendo perguntas. Eu quero que o número final seja um número inteiro. Que alterações devo fazer às operações introduzidas para que isso aconteça? E como descobrir o limite sem usar a máquina? Depois de fazermos várias experiências, a certa altura, o que dava jeito era, mesmo que não tenhamos descoberto o padrão, porque nem sempre é fácil descobrir o padrão que associa as operações ao número final, será que é possível descobrir o limite sem usar a máquina? E é, se pensarmos no seguinte, imaginemos que a operação que estamos a fazer é o número a dividir por 3, mais 17. Queremos fazer isto. Ao princípio, os números que vão aparecendo, os resultados vão sendo diferentes, mas a partir de certa altura vai estabilizar. Se estabiliza, o que é que isso quer dizer? Que quando pegamos no número, quando já está na fase estável, pegamos no número, dividimos por 13 e somamos 17, o resultado que obtemos é o número inicial que tínhamos metido. Então, basta simplesmente resolver esta equação. Se eu meto um número, divido por 13 e somo 17 e o resultado é o número inicial, se eu resolver esta equação tem o limite desta sucessão sem ter necessidade de estar a usar a calculadora. Ok. Vamos a outro exemplo. Um jogo. Este é talvez um dos primeiros jogos que apareceram quando as máquinas de calcular se começaram a tornar mais ou menos vulgares. E é um jogo que permite desenvolver o cálculo mental e a capacidade de estimar resultados. É um jogo para dois jogadores. como é que isto funciona? É preciso definir um alvo. Isto é a multiplicação ao alvo. É preciso definir um alvo que é um intervalo, por exemplo, 500 a 510. E depois os jogadores vão, jogando alternadamente, obter um resultado entre 500 e 510. Quem conseguir isso primeiro é o vencedor. Como é que isto funciona? Imaginemos que o primeiro jogador introduz 23,4. O segundo quer chegar a 500, até 510. Mentalmente acha que pode multiplicar, talvez dê, talvez dê multiplicar por 25. Foi demais. A máquina é passada de novo ao primeiro jogador que agora vai multiplicar por 0.85 para diminuir o resultado. Quase, mas não ganhou. A máquina é passada ao segundo jogador que agora vai ter de multiplicar por 0.85 para diminuir o resultado. Quase, mas não ganhou. A máquina é passada ao segundo jogador que agora vai ter de multiplicar por por exemplo, multiplicar por 1.02. Isto está dentro do alvo pretendido. O segundo jogador ganhou. O jogo é muito simples. Os alunos, a maioria pelo menos, aderam muito bem a este jogo. E reparem, estamos a usar a máquina que é acusada de evitar, de fazer com que os alunos os alunos não pensem para justamente desenvolver o cálculo mental e a capacidade de estimar. Depois, quando o jogo avança, o intervalo pode diminuir. Estamos alterando o intervalo e intervalos cada vez mais pequenos. E conforme também o nível dos estudantes. Na primária não pode ser com números tão grandes, mas está passado. Os objetivos do jogo cumprem-se desta forma. Outro exemplo. Há uma série famosa na matemática, a série harmónica, que é a soma dos inversos dos números naturais. Um sobre um, mais um meio, mais um terço, mais um quarto. Eu tinha previsto falar um bocado mais sobre a série. Não vamos ter hipótese, infelizmente, porque é possível descobrir e pôr as pessoas a descobrir coisas muito curiosas sobre esta série. Ok? Vamos só ver um problema. Um problema, que é o problema da coleção. Quando queremos fazer uma coleção e vamos obtendo os objetos da coleção de forma aleatória, podemos demorar mais ou menos tempo a conseguir isso. Por exemplo, imagina que temos um dado, vamos lançar o dado até que saiam todas as faces. Em média, quantas vezes será preciso lançar o dado para conseguir obter as seis faces? Claro que se tivermos sorte, seis lançamentos, se tivermos muitíssima sorte, seis lançamentos chegam. Se tivermos azar, 40 lançamentos, ao fim de 40 lançamentos, podemos ainda não meter. Mas em média, quantos serão os lançamentos? E o problema foi resolvido matematicamente e é uma fórmula curiosa. O que temos a fazer é, como a nossa coleção neste caso é de seis elementos, vamos fazer seis vezes os seis primeiros termos da série harmónica. Portanto, é seis vezes, um sobre um, mais um sobre dois, mais um sobre três, etc. Para quem sabe matemática, e estamos a falar para pessoas que sabem matemática, e agora o atual programa diz que isto é muitíssimo importante, podemos usar uma fórmula simplificada que assusta algumas pessoas, mas de um somatório. Não se assustem, o que vamos pôr aqui é, não se assustem os que não estão habituados a trabalhar consumatórios. Se fossem os anos no décimo segundo ano atual, já tinham treinado imenso esta coisa que é quase inútil, mas não faz mal. Em vez de trabalhar as ideias, trabalham-se fórmulas atualmente. O que nós estamos aqui a dizer é que queremos fazer a soma, este sinal, esta letra grega significa soma, de termos com o mesmo aspecto, e qual é o aspecto? É um a dividir, um a dividir, neste caso por i, em que o i está a variar desde um até seis. E a máquina faz isto, mas nós queremos isto na forma decimal, porque 147, bem, esta era fácil, também não era grave, 14,7. Em média são precisos 14,7 lançamentos de dado para conseguir as seis faces. Às vezes mais, às vezes menos, claro, 14,7 nunca é o verdadeiro valor, é sempre o mais ou o menos, mas em média é 14,7. Ora bom, vamos aproveitar isto para ir um pouco mais longe. Vocês conhecem de certeza, a gente conhece, aquelas coleções de cromos, as mais famosas são da Panini, que eles têm muitas coleções, mas as que são verdadeiramente populares são as quando há um campeonato europeu ou mundial de futebol. E aí os miúdos fazem todos, muitos miúdos fazem coleção, na minha versão são mais os pais dos miúdos que fazem, mas está bom. E a última, no último mundial eram 639 cromos, 639. Então podemos ver quantas, se comprássemos as cadernetas, os cromos, e não os trocássemos, quantos é que teríamos de comprar em média para fazer a coleção? Então, vamos aproveitar, este é o problema, é o mesmo, só que agora em vez de 6 são 639, e portanto temos de ir até 639, e tínhamos de comprar este número assustador na forma de fração, mas é que o melhor é pôr isto na forma decimal, cerca de 4.500 cromos. Mas, não nos assustemos, nós podemos trocar os cromos, podemos trocar os cromos, e portanto, se tivermos mesmo muita sorte, conseguimos, vamos imaginar, não é possível, mas vamos imaginar, conseguimos trocar todos os repetidos que nos aparecessem, portanto só tínhamos de gastar, comprar 639 cromos, que são vendidos a 20 cêntimos, a 20 cêntimos, cada um, e portanto só temos de gastar 127,80 euros mais o preço da caderneta. Ou seja, agora vejam bem, se a Panini, em vez de fazer os cromos, vendesse já uma revista, um livrinho, por 120, vamos fazer um abatimento, 120 euros, ninguém comprava, ninguém comprava, é caríssimo, mas como vende assim, entusiasmo às pessoas, com espírito de jogo, e vende, vende imensos cromos. Se consultarmos a página da Panini, está lá a informação, a Panini vende um bilhão de saquetas por ano, um bilhão, não consegui perceber se é o bilhão europeu, ou se é o bilhão dos Estados Unidos, mas, seja qual for, é um belo negócio, eu só tenho pena de não ter algumas ações da Panini. Vamos mudar de assunto. Há muitas páginas na internet com atividades para as calculadoras gráficas. Algumas organizadas pelos próprios fabricantes, outras de associações de professores. e vou só mostrar aqui um exemplo, se formos a essas páginas, há lá muita coisa disponível para todos os níveis de ensino e para todas as disciplinas que usam a tecnologia. E vamos ver aqui, esta é da Texas, porque é a máquina que eu uso, mas é evidente, isto está disponível para todas as marcas, e é um parque de skates energético, para se estudar a conservação de energia quando se anda de skate. Em que podemos escolher a pista, podemos dizer se queremos com atrito ou sem atrito, e podemos fazer experiências como se andássemos de skate na Terra, na Lua ou em Júpiter. Este é o aspecto, vou tirar daqui isto para ficar mais bonito. Temos aqui o nosso, esta é a pista que vem da origem, e se largarmos aqui o nosso, temos esta coisa que está aqui a mudar de cor, são os diversos tipos de energia, que pode ser potencial, depende da altura que ele está, cinética, depende da velocidade, e térmica, se ele for gastando energia, porque neste momento, reparem, não está a gastar, não se está a transformar nenhuma energia em energia térmica, porque não há fricção, mas podemos fazer a fricção, e o nosso skater vai subindo cada vez menos, evidentemente, e a energia térmica vai aumentando. Mas podemos fazer outro tipo de... Vamos pegar aqui no rapaz, vamos... Não, esperem só um bocadinho, vamos pôr isto aqui, senão acontece-lhe uma desgraça. Vamos pegar no nosso... E temos ele aqui a andar, e se formos um bocadinho mauzinhos, podemos mudar aqui a pista, e o pobre desaparece ali para trás. Podemos alterar o sítio onde estamos, na Lua, aqui, a gravidade é menor, a velocidade do... Embora ele esteja com o fato, portanto, não tem problemas de respiração, mas a velocidade atingida é muito menor, pronto, e podemos com uma brincadeira ver as transformações de energia... Ah, esqueci-me que a pista estava mal preparada, já entrou em órbita. Ok. Vamos a outro, vamos a outro exemplo ainda. Ih, está quase na hora, ainda queria mostrar mais coisas. Vamos ver só um problema que se pode ser resolvido de uma maneira engraçada com uma calculadora, ou no computador, mas com... Ah, o que eu estou aqui a apresentar é o que se pode ver na calculadora, mas estamos a ver aqui, é um simulador da calculadora, que estamos a usar aqui, esqueci de dizer isso no princípio. Então temos uma formiga que está a meio de uma escada de 6 metros, a escada está encostada à parede, e se a base da escada se deslocar, a formiga descreve uma trajetória. Então, se propusermos isto aos alunos, vamos isto num sistema de eixos, e temos maneiras rápidas de ver o que acontece à formiga, pedindo o traçado geométrico da formiga. E vemos que a formiga descreve aqui uma curva que parece ser uma circunferência, mas uma coisa é parecer, outra coisa é ser. E, portanto, temos de confirmar, e estas máquinas permitem facilmente ver se isto é realmente uma circunferência. Se for uma circunferência, tenho de ter centro na origem, e o raio vai ser 3. Então, podemos ir aqui pedir para escrever a equação de uma circunferência. Uma circunferência. Temos de dizer qual é o centro. O centro é o ponto 0, 0, e o raio é 3, e verificamos se isto realmente é ou não uma circunferência, e não há dúvidas, é um arco de circunferência. A formiga descreve uma circunferência. Resolvido o problema, temos sempre aquelas hipóteses de ver, e se, em vez de ser isto, fosse aquilo, ir mais longe? E, por exemplo, o que podemos ver é, e se a formiga, em vez de estar a meio da escada, estivesse a 2 metros de uma das pontas da escada. O que temos a fazer aqui é a mesma coisa, não vamos, vamos só ver rapidamente o que é que acontece. A formiga. Agora, não é de certeza uma circunferência. O que é que parece ser? Talvez uma elipse, e podíamos verificar se é uma elipse. Não vamos, não vamos. Ainda tenho 5 minutos? Tenho 5 minutos. Ainda tenho de falar mais. Eu tenho pena, porque eu tinha alguns exemplos mais ricos, mas que demoram mais tempo, não podemos mostrar. Não faz mal. Para o ano a mais? Aqui? Para o ano a mais? Para o ano a mais? Para o ano a mais? Ora bom, vamos voltar aqui ao PowerPoint. E vamos ver este problema. Este é um dos problemas mais giros que eu conheço e que provavelmente algumas pessoas aqui da sala conhecem. Os de matemática devem conhecer. A situação é a seguinte, estamos a assistir a um jogo de futebol. no campo, dentro do campo estão 23 pessoas. 11 jogadores de cada lado e o árbitro. 23 pessoas. A questão é, vamos fazer uma estimativa. Qual será a probabilidade de, nesse grupo de 23, ao acaso, haver dois a fazer anos no mesmo dia? Vamos ignorar o 29 de fevereiro. há 365 dias possíveis para eles fazerem anos. Qual será a probabilidade de haver lá dois, pelo menos dois, a fazer anos no mesmo dia? Se nunca resolveram o problema, vamos fazer uma estimativa. Pensem um bocadinho. Será 90%, acho que ninguém diz 90%, não pode ser tanta, a probabilidade tem de ser menos, muito menos. será 50%, 40%, 30%, 20%, 10%, 5%? Uma estimativa, antes de fazermos os cálculos. Já toda a gente fez, então, a estimativa, a estimativa é fácil de fazer, não é preciso, é só pensar um bocado, o que é que achamos sobre esta situação. Então, antes de avançarmos para a solução, por sorte, no último Mundial de Futebol, havia uma página de internet onde estavam as listas dos jogadores convocados por cada país, eram 32 países, tinha a lista dos 23 jogadores convocados, por sorte são 23, que é o problema que aqui está, que são ao acaso, os futebolistas, podemos tentar ver na prática o que é que acontece. E, por exemplo, temos aqui a Rússia, a lista dos 23 jogadores da Rússia e, se formos à procura, encontramos o Miranchuk, Alexei Miranchuk e o Anton Miranchuk a 17 de outubro. Eu sei que são gêmeos, eu sei, mas fazem anos no mesmo dia, que era o que nós queríamos. Ora bom, então, pudemos fazer isso pós 32. Encontrámos na Rússia e ainda encontrávamos mais um bocadinho, mas antes de avançar, vamos ver o Brasil. Vamos ver o Brasil. O Brasil tem o Filipe Luís e o William a 9 de agosto e não são gêmeos. E mais, tem o Alisson e o Roberto Firmina 2 de outubro. Portanto, o Brasil tem até dois pares dos jogadores. A questão agora é, foi sorte? Não foi. Não foi sorte porque a probabilidade de, num grupo de 23 pessoas, haver duas a fazer anos no mesmo dia, é superior a 50%. Mais de metade das vezes que estamos a ver um jogo de futebol, há lá dois a fazer anos no mesmo dia. E é um resultado absolutamente inesperado, que vai contra a nossa intuição. E não temos muito tempo para justificar isso, mas acho que ninguém aqui na sala que não conhecesse o problema respondia que era 50%. E não podia, eu gostava de mostrar aqui os cálculos que são muito simples para chegar a este resultado, mas demora um bocadito, então o que vamos fazer é só ver um bocado o que é que aconteceu. Nas 32 equipas, 16, exatamente metade, tinham pelo menos um par de jogadores a fazer anos no mesmo dia. Cumpria-se a previsão. E mais, se fizermos os cálculos para haver pelo menos dois pares, dois pares já é mais difícil, mas ainda assim uma vez em cada nove isto acontece. Dois pares. Aquilo que aconteceu no Brasil acontece uma vez em cada nove. Como são 32 equipas, é de esperar entre 3 e 4 casos em que isto aconteça. E quantos foram? Foram 4. É tão bonito ver as probabilidades a funcionar, não é? O Brasil, Marrocos, Portugal e Polónia têm dois, pelo menos dois pares. Vamos ver Portugal, já que temos, acontece isso. Quem temos? O Manoel Fernandes e o Ronaldo a 5 de Fevereiro. O Bruno Fernandes e o João Montinha a 8 de Setembro. e mais, o Rafael Guerreiro e o José Fonte a 22 de Dezembro. Três pares. Isto já é muito mais difícil de acontecer. Três. Três pares. Já agora, vamos ver a Polónia. A Polónia tem estes dois a 29 de Janeiro, mais estes dois a 18 de Abril. Eu estou a dizer estes dois porque estes nomes são difíceis de dizer. um terceiro par a 3 de Junho e um quarto par a 21 de Setembro. Isto então é absolutamente invulgar. Eu nunca tinha visto quando eu já tinha feito estas experiências em vários campeonatos. Nunca me tinha aparecido nem com três e muito menos com quatro. Pronto. Avancemos. Este era um que eu gostava de partilhar convosco. Outra questão, esta notícia que saiu nos jornais e que está na internet e diz que o álcool pode aumentar a expectativa de vida, segundo esta pesquisa. Eu fiquei intrigado quando encontrei isto. Nós sabemos que beber um copo de vinho à refeição faz bem, mas quanto mais álcool bebermos, mais vivemos. Então, como temos, felizmente, vivemos numa época gloriosa em que temos boa tecnologia à disposição e muita informação disponível, podemos ir ver se isto é realmente verdade. E o que vamos ver aqui são ecrãs da calculadora, porque não temos tempo de fazer aqui isto. O que é que se fez? Como é possível ver, encontrar na internet a esperança de vida dos vários países, são quase 200, e o consumo de álcool dos vários países também, em sítios diferentes evidentemente, mas como são 200, não vamos pôr aqui os 200 casos, o que se fez foi ver o primeiro, escolhemos a esperança de vida e pusemos o primeiro, pusemos de 10 em 10, o primeiro, o décimo primeiro, o vigésimo primeiro, por aí abaixo. porque é difícil ainda por cima as tabelas estão organizadas de maneira diferente, encontrar os valores todos, fizemos estes que são 18 ou 19, e temos Portugal que era o décimo primeiro na esperança de vida, e um dos melhores no consumo de álcool, 12,9, Portugal 12,9, isto é litros de álcool puro por pessoa e por ano, claro que ninguém bebe o álcool puro, mas as contas estão feitas em litros de álcool puro, 12,9. Já agora um parênteses, Portugal estava em décimo primeiro e estes dados tinham 5 anos, julgo eu, 5 anos. Este ano, este ano, vi duas notícias a falar do consumo de álcool em Portugal, numa dizia que Portugal estava já em quarto lugar e outra dizia que estava mesmo em primeiro. portanto estamos a subir no consumo de álcool e portanto na esperança de vida segundo este estudo. Mas agora é uma curiosidade, temos, porquê que Portugal de repente sobe tanto no consumo de álcool? E a explicação é muito curiosa, os portugueses não estão a beber mais, o que aconteceu foi que começaram a chegar muito mais turistas a Portugal e os turistas vêm com dinheiro tempo livre e o álcool é barato em Portugal e portanto bebem, bebem mais, mas os cálculos são feitos dividindo pela população residente e portanto estamos em primeiro graças ao turismo também. Ora bom, e agora o que é que vamos fazer então? Vamos voltar ao nosso problema. O que é que vamos fazer? Vamos fazer um gráfico onde vamos pôr estas duas, vamos pôr todos estes países através destas duas variáveis, consumo de álcool, esperança de vida, é isto que aqui está. Cada pontinho representa um país, por exemplo, este país que aqui está tem um consumo de álcool de cerca de 5,3 litros por ano e por pessoa e uma esperança de vida de 75. Então aqui os países. E olhamos para este gráfico e percebemos realmente que quando o álcool aumenta a esperança de vida também está a aumentar. Afinal é mesmo verdade. O que é uma surpresa. Então temos e até podemos até podemos pedir onde é que está? E aqui. Até podemos pedir a reta de regressão correspondente a estas duas variáveis e temos um coeficiente de correlação altíssimo, 0,94. É uma correlação muito forte e até temos a reta de regressão em que o Y é a esperança de vida e o X é o consumo de álcool. O que significa que se não bebermos álcool nenhum, zero, a esperança de vida é só 65 anos. Portanto é melhor... Mas a questão temos de ir um pouco mais fundo. Isto é verdade mas será mesmo? E a questão é um pouco mais complexa. Na realidade há uma terceira variável que influencia estas duas da mesma maneira. Aquilo nada prova. Temos de fazer uma análise mais profunda porque o que acontece é nos países ricos as condições de vida são melhores, a saúde, os serviços de saúde são melhores, as pessoas vivem mais anos e por outro lado se o país é rico as pessoas têm mais dinheiro e consomem mais álcool em média. E portanto é esta a riqueza do país que vai ter influência nestas duas variáveis. se voltarmos aqui atrás e formos ver que países são estes com maiores esperanças de vida são todos eles países ricos todos e se formos ver estes aqui são todos países pobres ou seja não é o álcool que faz com que isto aconteça. E a notícia acabava com esta indicação a repórter viajou a convite das cervejeiras da Europa. E pronto. Sobre a tecnologia foi muito curto eu gostava que fosse mais só chamar a atenção quando usamos a tecnologia podemos usar três níveis o primeiro nível é projetar é o PowerPoint o professor projeta e os alunos olham este é o primeiro nível o segundo nível é pôr coisas a funcionar como ali aquele skate depois não o analisámos mas já obriga os alunos a pensar um pouco as coisas estão a mexer não fizemos aqui uma uma atividade de investigação que justificasse mais isto este é o segundo nível mas existe um terceiro nível e esse é sem dúvida o mais importante é usar a tecnologia como instrumento de investigação e descoberta pelos próprios alunos é isso que faz com que a tecnologia possa ser realmente importante para transformar o ensino e para transformar os alunos se os alunos se habituarem a olhar para as coisas tentar descobrir padrões fazer conjetos e confirmá-las primeiro confirmá-las entre aspas com a tecnologia e depois demonstrar confirmar matematicamente aí sim estamos a fazer com que os alunos se transformem em cidadãos importantes depois na sociedade porque se não for esse espírito por muito que a escola ensine se não transmitir esta vontade de descobrir de investigar não está a cumprir bem o seu papel e muito obrigado muito obrigado José Paulo brilhante como sempre melhor acho que o tempo é como o vinho do Porto uma vez estamos a falar de vidas e portanto desejo de uma longa vida para que nós possamos comerciar não pode não vou estamos um bocadinho avançados sobre o horário peço desculpa deixei aqui fui pouco controlador mas e por isto também não vou fazer um grande comentário mas vou dizer que houve aqui duas ou três coisas que eu gostava e nem sequer vou comentar são frases de José Paulo por alunos a investigar é o que vale a pena em vez de trabalhar as ideias o que se costuma trabalhar são as fórmulas no problema do futebol a previsão verifica-se e é tão bonito quando a probabilidade quando a probabilidade funciona a repórter viajou a convite das cervejeiras isso diz muito aliás alguns de vocês conhecerão mas eu não posso deixar de assinalar há um site na internet só para demonstrar correlações absolutamente incríveis do tipo cerveja-bebida e número de empregadas domésticas portanto consegue-se com os números havia alguém um prémio Nobel que dizia que há as mentiras as grandes mentiras e as estatísticas e pronto sem qualquer obviamente sem qualquer ofensa e portanto esta necessidade para os alunos a pensar e fazê-la através da tecnologia penso que é o que é o que se é o que se o principal é o modo que se retira disto eu saltei a formiga porque quando eu ouvi falar ali no problema da formiga lembrei-me de um verso de um poema musicado de outro José do José Afonso que dizia coisas deste género a formiga no carreiro vai em sentido contrário no outro verso diz a formiga no carreiro vai em sentido diferente e nós precisamos imenso de sairmos do carreiro por onde muitas vezes nos apontam que as tecnologias devem ser utilizadas e fazer este caminho diferente em defesa do intenso dos nossos alunos a pensar com a tecnologia todos os dias e por isso muito obrigado mais um beijo José Paulo vamos dar mais uma salva de palmas ao José Paulo Viana aplausos aplausos e aí